Trabalhos táticos, é o que nós perdemos, né? Porque ontem a minha intenção era um trabalho tático à tarde, lá no CT. Não tivemos possibilidade nenhuma de ir. Hoje eu queria também outro trabalho lá, tático. E também saímos daqui, rodamos, rodamos uma hora e ficamos no mesmo lugar. Preferimos voltar e fazer esse trabalho aqui. Agora é só um trabalho para você realmente soltar o grupo um pouco. Fiz alguma coisinha ali na parte tática ofensiva, uma movimentação na parte tática ofensiva. Mas nada daquilo que a gente pensou em fazer, principalmente no dia de ontem, que eu já matava um setor da equipe com um trabalho tático único. E hoje eu trabalharia outra situação. Não foi possível, faz parte, né? Nós não temos... sai do nosso controle essa questão, né? Clima, e uma pena, porque além do clima, o trânsito também possibilitou hoje qualquer condição de você chegar ao CT, nosso local de treinamento. Além do susto da pedrada no ônibus, né? É, aqueles absurdos, né? Aqueles absurdos que você vê numa cidade e nós somos atacados com pedra. E do lado do local que nós somos atacados era um batalhão de polícia. Um batalhão, né? Acho que até da polícia especial ali naquela região, na do Gói. Uma pena, mas as partes aí são... daqui a pouco até essa emoção da disputa. Mas é um absurdo, porque você pode ferir alguém, graças a Deus não aconteceu nada, somente o vidro do ônibus que quebrou. Hélio, você falava no domingo que já tem tudo montado na cabeça para a primeira semifinal. Com todos os problemas de churro, com o treinamento, ainda... está mantida a equipe? Tá, eu não ia tirar dúvida nos treinamentos. Eu ia treinar aquilo que eu quero usar. E eu continuo com aquilo que eu quero usar. Só vou, só perdi dois treinamentos. Eu gosto de semana, eu acho que é sempre muito importante você ter a ideia e colocá-la em prática. Dar a condição para o jogador ser melhor exigido e ele fazer melhor. Mas as minhas ideias continuam as mesmas. Eu estou convicto daquilo que eu quero para o jogo, você entende? Uma pena que eu não trabalhei tanto quanto eu queria, mas quem sabe que amanhã e sexta-feira a gente consegue dar ênfase nesses trabalhos que nós não conseguimos dar até agora. Você pensa em, quem sabe, fazer uma mudança de esquema da equipe no posicionamento, principalmente durante a partida? Durante a partida, se eu tiver que fazer qualquer coisa também, nós já usamos. Então não vai ser nada assim de extraordinário para o jogador. Nada que surpreende o jogador até que possa entrar, o jogador que vai iniciar a partida. Tudo aquilo que a gente pensa, que nós pensamos, nós só queríamos treinar. Fazer na prática aquilo que eu quero. Se não for possível, espero que aconteça condições de trabalhar, aquilo que eu estou pensando está mantido. O jogo do adversário contra o Vasco serve de parâmetro em algum momento para você? Não, não serve porque a conotação é totalmente diferente. Cada jogo tem a sua história. O Náutico não teve uma noite feliz contra o Vasco, mas isso não quer dizer que aquilo que o Vasco fez, nós vamos tentar usar. Nada disso, eu acho que cada jogo tem a sua situação, cada jogo tem a sua maneira de ser. E eu acredito, era um Náutico sempre muito forte, eu sempre frisei. Você entende que nós vamos enfrentar, independente de ser o Náutico, está sendo o Náutico, mas podia ser o Santa Cruz, podia ser o Porto, três grandes equipes. Eu acho que no momento, todo mundo fala, todo mundo coloca e com razão, no momento o Azarão está sendo o esporte, que chegou na última colocação dos quatro, só tem a seu favor um critério, que é o critério da defesa menos vazada. Só esse critério, os outros adversários têm critérios altamente positivos, têm performance altamente positiva. É bom lembrar para alguém que o Santa Cruz, ou desculpa, o esporte, é a equipe mais estável do campeonato. Quer dizer, então, tudo isso nós estamos cientes, conscientes, agora nós só sabemos de uma coisa, nós vamos chegar forte na competição, porque só sendo forte que nós vamos ter condições de enfrentar, principalmente, esse primeiro adversário, que é o Náutico, no seu grande momento.